Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Sei que muitas vezes falo errado, mas o mínimo é assim É que por você tá no meu lado, eu falo e do meu lado não existe de mim É que muitas vezes tenho medo, de não estar no coração Mas eu sei que tu disse receio, então, de você mesmo fez fiz essa canção Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer